Galera, olha o que esse cara fez, esse sósia do Neymar aí, deixa o like, já se inscreve no canal, bora bater a meta de 500 likes. Esse cara aí que é o suposto sósia de Neymar, trollou todo mundo no shopping, então vou deixar o vídeo pra vocês aí, deixa o like e se inscreve no canal. Entrei na Copenhagen, dois minutos depois olha o que aconteceu. O cara de pau cascando o bico do que estava acontecendo. Pensa numa galera que vão ficar putos da vida depois que virem esse vídeo e descobrirem que se trata do sósia kkkk. Os seguranças do shopping já estavam ficando putos kkkk. Quem tem limite é município, mas não. O cara de pau cascando o bico do que estava acontecendo. Pensa numa galera que vão ficar putos da vida depois que virem esse vídeo e descobrirem que se trata do sósia kkkk. Os seguranças do shopping já estavam ficando putos kkkk. Quem tem limite é município, mas não.